Abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 32, eu só peço que você mantenha o silêncio, Atos 4, a partir do versículo 32, diz assim a palavra do Senhor, a multidão dos que queriam estava unida de coração e de propósito, ninguém afirmava ser seu, coisa alguma que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade, então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro, e colocou aos pés dos apóstolos, mas certo homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso, então ele levou a parte restante, e colocou aos pés dos apóstolos, então Pedro perguntou, Ananias, Por que Satanás encheu teu coração? Para que mentistes ao Espírito? E ficaste com uma parte do valor do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus? Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu, expirou, e sobreveio, acredita. Sobreveio, grande temor a todos que souberam disso, então os mais novos se levantaram-se, cobriram-no e, carregaram-no para fora e o sepultaram, depois de um intervalo de cerca de três horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido, e Pedro lhe perguntou, diz-me, vendeste por tal quantidade aquele terreno? E ela respondeu, sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse, por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora, e eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou, então os mais novos entraram, acharam-na morta e levaram-na para fora, sepultaram-na ao lado do marido, e um grande temor tomou conta de toda a igreja, e todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. Embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas, colocados em leitos, em macas, para que quando Pedro passasse, a menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor, e há muita gente para Jerusalém, levando doentes, atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Senhor Jesus, Nós estamos na Tua presença, Senhor. Senhor Jesus, Nesta manhã nós queremos tirar as sandálias dos nossos pés, porque o lugar onde estamos pisando é um solo sagrado, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu peço nesta manhã que o Senhor tenha misericórdia de nós, fale conosco, gere o temor do Senhor em nossos corações. Nós amamos a Tua presença, nós amamos o Teu Espírito, nessa manhã nós queremos honrar a Tua presença, por meio de compartilhar a Tua Palavra como se deve, por meio de ouvir a Tua Palavra como se deve, Senhor. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor faça aquilo que vai muito além da minha capacidade, que é gerar vida e temor em nossos corações. É o que eu te peço nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Se você está nos visitando, seja muito bem-vindo aos que estão acompanhando na internet. Nós vamos pregar essa passagem de hoje, de Ananias e Safira. Eu sinto que talvez essa é uma das passagens mais difíceis que eu já preguei. Minha vida de pregador não é muito longa, mas talvez essa é uma das passagens mais difíceis que eu já preguei. Hoje nós vamos falar sobre o pecado de Ananias e Safira e a disciplina do Espírito Santo. E a minha oração é realmente essa, que o Senhor possa falar conosco e gerar o temor necessário em nossos corações. Na semana passada, o Ivo pregou essa última parte do capítulo 4, a partir do versículo 32, que fala sobre essa comunidade dos discípulos e como eles viviam como o fruto do derramar do Espírito Santo ali em Atos capítulo de número 2. O derramar do Espírito Santo gerou essa comunidade que nós vemos, onde eles tinham tudo em comum e ninguém via as suas coisas como sua mesmo, mas aquilo que ele tinha eles compartilhavam com todos os irmãos. E no texto diz que havia temor entre eles, enquanto eles faziam isso. E o fechamento do versículo 4, Lucas vai ressaltar a vida de uma pessoa chamada Barnabé. No versículo 36, ele fala sobre um ato que Barnabé teve, um ato que ele fez. Então, versículo 36, José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, era levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Mas certo homem chamado Ananias. O que Lucas está querendo fazer aqui nesse texto é fazer um contraste entre a vida de Barnabé e aquilo que Barnabé fez e esta ação de Ananias e Safira. Por isso, o capítulo 5, ele começa dizendo Mas, Ananias. Então, ele está colocando um contraste entre aquilo que nós acabamos de ler. Este capítulo é o primeiro capítulo que vai mostrar a existência do pecado na igreja primitiva. O objetivo de Lucas, ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos, não é mostrar para nós que a igreja primitiva era uma igreja perfeita. De que a igreja primitiva não havia nenhum tipo de falhas na igreja primitiva. Porque existem muitas pessoas que olham para os relatos que estão ali escritos no livro de Atos e olham e pensam que a igreja era uma igreja perfeita. Mas Lucas coloca essas histórias para nós para nos mostrar que a igreja não era um lugar onde somente pessoas perfeitas estavam ali naquele lugar. Então, nós vemos aqui a primeira aparição, digamos assim, de um pecado no meio da igreja primitiva. E isso nos consola, em certo sentido. Porque quando nós estamos nessa luta, nessa busca de tentar viver igreja, nós nos deparamos com tantas coisas que são adversidades, pecado, problemas, circunstâncias adversas. E nós olhamos para os nossos irmãos e eles também precisaram lidar com essas coisas. Eles também precisaram lidar com o pecado na igreja. Eles também precisaram lidar com pessoas que não estavam alinhadas com aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Então, é como se aqui no capítulo 4 você atingisse um ápice de doçura e de beleza daquilo que eles estavam vivendo, que foi a pregação da semana passada. É maravilhoso ouvir tudo aquilo. E aí, um capítulo em diante, nós temos essa tragédia que acontece com Ananias e Safira. E o contraste que Lucas faz aqui, Barnabé, o nome dele significa filho da consolação ou filho da exortação. Ele vende a sua propriedade, ele dá todo o dinheiro para os apóstolos gerenciarem. Então, é como se Lucas estivesse querendo dizer que Barnabé era alguém que estava totalmente engajado naquilo que os irmãos estavam vivendo. O próprio significado do nome dele. filho da consolação, filho da exortação. Era alguém que estava ali sempre, então, encorajando os seus irmãos. Tanto que você, se você for ler mais para frente, nós vamos provavelmente chegar nessa passagem, Barnabé é aquele que introduz Paulo entre os apóstolos. Por quê? Os apóstolos tinham medo de tudo aquilo que eles ouviram falar do apóstolo Paulo, enquanto ele perseguia a igreja. E eles não queriam receber o apóstolo Paulo. Então, é Barnabé, esse filho da consolação, da exortação, que zela por essa comunhão, que zela por essa unidade, que conduz Paulo e o introduz aos outros apóstolos. Em contrapartida a Ananias, o nome, o significado do nome é muito precioso. Significa o Senhor é gracioso. E Safira significa bela, joia. E por mais que o nome deles tenha um significado tão preciosos, a história deles é justamente o contrário daquilo que o nome significava. Mas isso mostra que eles eram pessoas que vieram de uma família que talvez conhecesse ao Senhor. Porque os pais davam nomes que continham significados específicos para os seus filhos. E o texto continua dizendo, que ele e sua mulher venderam uma propriedade, versículo 2, e ficou com uma parte do valor. Sua mulher também sabia disso, então ele levou parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou a Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Aqui Lucas, ele está nos dando mais um contraste que existe aqui nesse texto. Diversos textos que nós lemos até agora no livro de Atos, fala que os nossos irmãos, eles foram cheios do Espírito. Em Atos capítulo 2, o Espírito é derramado, eles são cheios do Espírito. Mas enquanto eles estão reunidos, orando novamente, eles são cheios do Espírito. Após a pregação de Pedro, no capítulo 13, 4, eles são cheios do Espírito. E agora nós vemos um contraste, alguém que não está cheio do Espírito, mas que permitiu que o seu coração fosse cheio das mentiras de Satanás. A única forma, disso não acontecer com o nosso coração, é sermos cheios do Espírito Santo. O risco que alguém corre em não ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio de mentiras que Satanás coloca em seu coração. Agora nós vemos uma tentativa de Satanás, e essa é a única menção de Satanás. Esse nome aparecendo no livro de Atos, nos capítulos anteriores, o Felipe pregou aqui sobre a perseguição que a igreja primitiva estava sofrendo, uma tentativa externa de acabar com aquilo que estava sendo edificado. Mas o que acontece? Quando eles são perseguidos, é como se fosse um tiro no pé de Satanás. Porque quando eles foram perseguidos, o número de discípulos se multiplicou. Então a perseguição, pode ter certeza, que é algo que não vai destruir a igreja de Cristo. Mas existe outra coisa que pode destruir a igreja de Cristo. Quando algo interno, quando o pecado dentro da igreja não é tratado. Quando o pecado dentro da igreja não é lidado pelas lideranças daquela igreja e pelo Espírito Santo. Isso é algo que pode destruir a igreja, e por isso nós vemos algo tão dramático e tão drástico acontecendo aqui nesta passagem. Nós vemos que o Espírito Santo era o agente principal na igreja em Atos, inclusive para disciplinar os irmãos. A passagem é muito forte, Pedro faz uma pergunta a Ananias, e ele diz, por que você mentiu não a nós? Você mentiu ao Espírito Santo, mas na realidade o relato é que Ananias ele tinha mentido diante dos apóstolos. Mas era a mesma coisa de mentir ao Espírito Santo, por quê? O Espírito Santo era o agente ali daquela igreja, o Espírito Santo era a liderança daquela igreja, não eram os apóstolos, mentir aos apóstolos era sinônimo de mentir ao Espírito Santo. O Espírito Santo nessa passagem nós vemos ele como o ator principal desta passagem. Não é Pedro, não é Ananias e Safira, o ator principal dessa passagem é o Espírito Santo. Nós vamos dividir essa mensagem, nós vamos falar sobre o pecado de Ananias e Safira, e depois sobre a disciplina do Espírito, e o pecado de Ananias e Safira, nós vamos dividir ele em três partes, eles pecaram por causa da hipocrisia, mas não somente isso, eles também mentiram, e eles colocaram Deus à prova, hipocrisia, hipocrisia, mentira, e colocaram Deus à prova. Hipocrisia por quê? Qual este nosso primeiro ponto? Ananias viu aquilo que aconteceu com Barnabé, e provavelmente foi uma atitude admirável, provavelmente as pessoas olharam para Barnabé e reconheceram aquilo como uma atitude honrada, como uma atitude digna, como uma atitude bem vista pelos irmãos, e provavelmente Ananias e Safira olharam para isso, e também desejaram receber aquilo que Barnabé havia recebido. Eles olharam para aquela ação e pensaram, nossa nós também poderíamos receber a honra que este homem está recebendo, eles olharam para aquilo, o que todo mundo está fazendo, é isso que precisa ser feito? Para fazer parte da comunidade então, para ser inserido no meio de vocês, o que precisa ser feito? Para ser querido, para ser bem visto entre os irmãos, o que precisa fazer é vender a propriedade, e dar todo o dinheiro, ok, então nós vamos fazer isso, mas o que acontece? Eles vendem a propriedade, pegam parte do valor e dão para os apóstolos, e dizem que aquele valor é o valor total da propriedade, o que eles querem com isso? Eles querem se aparecer para as pessoas, eles querem mostrar algo para as pessoas, que eles não são, isso é a hipocrisia, quando você pinta um retrato de você mesmo, e você mostra isso para as pessoas, mas a realidade é que aquilo não é você, aquilo não é quem você é, você tenta passar uma imagem para as pessoas, você pode pensar, nossa mas eles foram fulminados por causa disso? Isso é algo sério, porque a hipocrisia é fruto de uma falta de revelação do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo é aquilo que nos confere valor, aquilo que nos confere identidade, o que Ananias e Safira estão buscando é o aplauso, o valor dos homens, o reconhecimento dos homens, eles estão esperando que os homens o aprovem, que os homens os reconheçam, e o Evangelho diz, você não precisa disso, porquê? Porque por meio da obra de Jesus Cristo é onde nós encontramos nosso valor, por meio do sangue de Jesus é onde nós recebemos a nossa verdadeira identidade, e Pedro pergunta, Ananias porquê que você fez isso? O ponto é, Ananias não era obrigado a dar o valor completo da propriedade, ele poderia vender, e ele poderia dar metade, e falar olha é metade, não existiria nada de errado com isso, em falar eu vou ficar com metade, e vou dar metade, o ponto não é esse, o ponto é a falsidade, o ponto é a hipocrisia de fingir ser algo que ele não era, tentar ser alguém que você não é, criar uma imagem para as pessoas de bom moço, quando o Evangelho nos diz, nós não somos, este bom moço, você entende como a hipocrisia ela fere, as verdades do Evangelho? Porque as verdades do Evangelho estão dizendo para nós, nós estamos em processo, nós estamos em um processo de santificação, irmão, deixa eu te falar, você não é perfeito, e nós não estamos esperando de você perfeição, nós não estamos esperando de você, que você não peque, você vai pecar, você está em um processo, o que nós queremos e o que o Espírito Santo quer, é a sua sinceridade de coração, o primeiro texto que o Bruno começou lendo aqui, maravilhoso, nos aproximamos do trono da graça para receber misericórdia por causa do sangue de Jesus, vírgula, com um coração sincero, recebe graça e misericórdia quem tem um coração sincero diante de Deus, os hipócritas não, os hipócritas quando se achegam diante do trono de Deus, são mortos, o Evangelho está dizendo para nós, irmãos, isso aqui é um mendigo que achou pão, falando para outro mendigo onde tem pão, nós não estamos esperando a sua perfeição, deixa as suas máscaras caírem, para de tentar ser alguém que você não é, seja sincero com as suas fraquezas, seja sincero em relação aos seus pecados, seja sincero em relação às suas debilidades, exponha isso para os seus irmãos, agora não coloque uma máscara, e sente nessa cadeira como se tudo estivesse bem na sua vida, Ananias e Safira, iam no culto todo domingo, faziam tudo o que tinham que fazer, o quê? Para vender propriedade e dar o dinheiro? A gente faz, mas sem sinceridade de coração, fingindo ser pessoas que eles não eram, eles queriam ser considerados grandes, piedosos, generosos, que fazem um grande sacrifício, mas não estavam dispostos a desistir de tudo, eles só queriam parecer que estavam desistindo de tudo, A pergunta é, do que vale a hipocrisia? Do que vale você fingir algo que você não é? Diante de alguém que sabe de todas as coisas, porque você pode nos enganar durante muito tempo, você pode enganar as pessoas ao seu redor durante muito tempo, mas existe alguém que você nunca enganou, que você nunca vai enganar, e que no final das contas, é ele quem importa. Do que vale a hipocrisia diante de um Deus que conhece inteiramente o nosso coração? E aqui Pedro provavelmente ele tem uma palavra de conhecimento sobre o que está acontecendo com Ananias, e ele confronta Ananias, a hipocrisia é a primeira parte do pecado deles, mas a segunda parte é a mentira, a mentira, a mentira entra no coração de Ananias, e perceba que é Satanás, o Ivo mandou uma mensagem para nós essa semana, falando sobre batalha espiritual, e algo que nós temos sentido, o Ângelo tem falado sobre isso também com alguns irmãos, pessoalmente falando, eu não acredito que Ananias e Safira não eram convertidos, isso que acontece com eles, é uma disciplina eclesiástica, disciplina, você disciplina quem é irmão, quem não é crente, já está perdido, isso é uma disciplina do Espírito, agora perceba, Satanás encheu o coração de Ananias, quantas vezes, quantas vezes nós achamos que é só um pecado, mas na realidade é porque Satanás encheu o nosso coração? Nós não cremos que crentes podem ficar possessos por demônio, mas nós cremos que crentes podem ficar debaixo da influência de Satanás? Será que você não está debaixo da influência de Satanás? Será que talvez o pecado que te está aprisionando por anos, não seja Satanás enchendo o seu coração diariamente? Nós não podemos esquecer essa realidade que Satanás existe, e ele não conseguiu destruir a igreja com perseguição externa, então ele quer se infiltrar em falsos irmãos, é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 5, Espussai o falso irmão do vosso meio, um pouco de fermento levedo a toda a massa, eles mentiram, eles falaram que entregaram tudo, enquanto entregaram apenas uma parte, eles faziam tudo certinho, mas eles não tinham uma rendição completa, eles não se renderam completamente aquilo que o Espírito Santo estava propondo para eles, eles ainda reteram, retiveram coisas para si mesmos, a entrega deles foi parcial, eles não amaram a verdade, diante dos irmãos, diante da comunidade, você já entregou tudo? Ou você ainda retém coisas para você? Você já se despiu por inteiro diante dos seus irmãos? Você já se entregou por completo a proposta do Espírito para a nossa comunidade? O que o Espírito Santo está pedindo de nós? Você se deu por inteiro a isso? Eu quero ler algo, que o Art Cat se escreve sobre essa passagem, Ele diz o seguinte, Ananias e Safira viram a graça abundante, a alegria, a profundidade da comunhão que estava sendo experimentada por pessoas que deram tudo, eles desejavam essa graça abundante para si mesmos, mas falharam em fazer a conexão entre tal graça, e a sinceridade daqueles que a estavam experimentando, eles viram Barnabé e outro virem e colocarem suas ofertas aos pés dos apóstolos, eles fizeram o mesmo, mas apenas na aparência, apenas externamente, procuravam obter poder, alegria e grande graça, ao trazer apenas uma parte no lugar do todo, precisamos nos perguntar, estamos fazendo algo diferente do que Ananias e Safira fizeram, quando buscamos e esperamos graça e poder abundantes, enquanto nos doamos apenas em parte, afirmando ter nos doado totalmente, todos nós queremos a graça abundante, o conforto profundo, a comunhão íntima, que reconhece e caminha em toda a verdade, mas queremos isso ao preço de reconhecer a verdade, apenas como palavras e doutrinas, queremos falar verdades, queremos falar verdades, mas não queremos ser verdadeiros, queremos possuir a verdade, mas não obedecê-la, estamos trazendo nossa verdade verbal e intelectual, de forma parcial, e colocando-a aos pés do padrão apostólico, querendo que nossa porção seja aceita como o todo, afinal, a nossa afirmação doutrinária é ortodoxa, nós somos evangélicos, fundamentalistas, carismáticos, a nossa confissão não é realmente muito melhor do que a de outros cristãos, podemos ter retido uma pequena porção para nós mesmos, isto é, o direito de, de vez em quando, exagerar em algumas palavras, qual que é o problema? de vez em quando, uma mentirinha aceitável, não tem problema, de vez em quando, fingir, só um pouquinho, ser alguém que eu não sou, está tudo bem, ninguém é perfeito, insistir em andar na verdade, é ser legalista, as nossas racionalizações e justificativas, continuam conosco, assim como Ananias e Safira, a realidade é que se afirmamos ser homens e mulheres de verdade, enquanto reservarmos interiormente, o direito de sermos falsos, justificando pequenas concessões e hipocrisias, então apresentaremos a parte como o todo, e aquilo que propusemos em nosso coração, é mentir ao Espírito Santo, o Espírito Santo está nos chamando para um nível mais profundo de santidade, nós não podemos falar que amamos a verdade, se no nosso dia a dia abrimos pequenas concessões para o pecado, isso entristece o Espírito Santo, é hora de nós, pegarmos todo o nosso discurso de honrarmos o Espírito, e levarmos a sério no nosso dia a dia, quais são as coisas que você sabe, que você faz, as mínimas que entristecem o Espírito Santo? Quais são as coisas que você sabe, ah, um dia Deus vai tratar isso na sua vida? Porquê não começa a tratar hoje? Enquanto você abrir concessões, enquanto você ainda ficar justificando as suas ações, dizendo eu não sou perfeito, ... e você continuar andando nisso, você está entristecendo o Espírito Santo, se nós queremos ser um lugar para a presença de Deus, nós precisamos abraçar esse estilo de vida de santidade, que não vai tolerar nenhum ponto sequer, que fuja ... daquilo que é o padrão das Escrituras para nós? Irmãos, quantas vezes nós mentimos, quantas vezes nós somos egoístas, ... quantas vezes nós somos avarentos, quantas vezes nós somos orgulhosos, quantas vezes nós nos iramos contra o nosso irmão, ... quantas vezes nós matamos o irmão em nosso coração, quantas vezes nós deixamos de repreender o irmão, por amor próprio, ... por amor a nossa imagem, não é diferente do que Ananias e Safira estavam fazendo, ... enquanto nós vivemos esse estilo de vida, isso entristece o Espírito Santo, Deus está nos chamando para um nível mais profundo ... de santidade, seriedade no que diz respeito a santidade, metas para a santidade, qual é o próximo passo de santidade que o Senhor quer dar ... na sua vida? Nesse mês, quais são as áreas do seu caráter que você quer crescer, que você quer que o Espírito Santo ... transforme? Hoje você está de fato mais semelhante a Jesus do que ontem? Isso não é uma questão de legalismo, ... essa é a proposta do Evangelho para nós, sermos transformados de glória em glória, ... a pergunta de Pedro, ... porquê mentistes ao Espírito Santo e ficaste com uma parte do valor do terreno? ... Safira chega no versículo 9, ... porquê combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? ... A quem você acha que você está mentindo, quando você não se entrega por completo? ... a quem você acha que está enganando, quando você vive uma vida de pequenas concessões? ... ... não é nem a você mesmo que você está enganando, porque você sabe no seu interior, ... que você não deveria fazer aquilo, ... a pergunta de Pedro, ele olha para o que Ananias e Zafira estão fazendo? ... o que que passa na cabeça de vocês? ... ... vocês acham que vão conseguir enganar o Espírito Santo? ... ... vocês vão mentir para o Espírito Santo? ... vocês vão colocar à prova o Espírito Santo? ... vocês querem testar o Espírito Santo? ... vocês estão achando que Deus é uma brincadeira? ... ... ... ah não, porque essas coisas de matar pessoas na presença, é aquele Deus do Antigo Testamento? ... ... nós estamos lendo o Livro de Atos? ... ... ... contavam com a realidade do Espírito, não pensavam na presença real do Espírito Santo, você costuma se lembrar disso? Você costuma se lembrar que o Cristianismo é o chamado a servir e amar Deus? O Espírito Santo? Você agora mesmo está consciente de que o Espírito Santo está aqui neste lugar, sondando os seus pensamentos e o seu coração? Provar o Espírito pode ser isso, não saber ou não considerar a presença do Espírito Santo, não entender que o Espírito Santo é uma pessoa, e a Bíblia diz que Ele se ofende, a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, a Bíblia diz que o Espírito Santo se afasta, você precisa lembrar disso, o Espírito Santo é uma pessoa que nesse exato momento está do seu lado, o Espírito Santo é uma pessoa que nesse exato momento está consciente daquilo que você está pensando e daquilo que você está sentindo, uma segunda forma de tentar o Espírito, você pode acreditar na presença dEle, de forma teórica, mas achar que Ele não conhece os pensamentos e as suas intenções, o Espírito Santo está lá, mas Ele não age muito, Ele é simplesmente uma ideia, eu não devo nada a Ele, Ele não age, e quando Ele age, talvez é só para conceder bênçãos, e essa é a terceira forma de tentar o Espírito, o Espírito Santo é real, Ele está lá, Ele pode agir, o Espírito Santo pode agir na minha vida, Ele pode me conceder bênçãos, Ele pode me dar direções, mas punir, disciplinar, o Espírito Santo não faz isso, não importa o quanto de desonestidade e hipocrisia eu tenho, Deus Ele é um Deus de graça, Deus Ele não pune o pecado na nova aliança, eu posso continuar levando a vida de libertinagem que eu vivo, ou uma vida de pequeninas concessões, coisinhas que... meu irmão nem ficou ofendido, não interessa, o Espírito Santo ficou ofendido, é isso que interessa, nossa mas isso que eu fiz não vai trazer consequências negativas a ninguém, não interessa, negativas a ninguém, não interessa, o que interessa é como o Espírito Santo se sentiu com essa palavra que você disse, como o Espírito Santo se sentiu com essa ação que você teve, no seu trabalho, como o Espírito Santo se sentiu com essa ação que você teve, é simplesmente o nosso amiguinho que vai me ajudar a escolher essa roupa ou essa roupa... O Espírito Santo, Ele é nosso amigo, Ele nos dá a direção, Ele nos guia, mas Ele é o Espírito Santo, Ele é o Espírito que pode sim nos disciplinar, e aí quando nós pensamos nesse julgamento, irmãos... ... Se hoje, algum de vocês, chega em qualquer igreja, vende uma propriedade, dá metade do dinheiro para os pastores... "- fica", fica com a outra metade, até mente para os pastores... Nossa... Você ia virar diácono da igreja... Você ia virar diácono, vamos dar uma posição para esse cara aqui, nossa olha o que ele fez... É, Deus perdoa, não tem problema a mentira não... Vem, senta aqui... o que significa esse julgamento, esse juízo da parte de Deus, perceba que Pedro, ele nem, nem disfere nenhuma palavra de juízo contra Ananias, são somente as perguntas de Pedro, porquê você mentiu ao Espírito? Porquê que você continua andando longe do Espírito Santo? E eu quero falar aqui, para você que está me ouvindo, que talvez você já teve uma experiência com o Senhor, talvez você é crente, mas você sabe que você não está alinhado com o Espírito Santo como você deveria, a pergunta é, porquê, até agora, você está desonrando o Espírito Santo? Porquê até agora você não se arrependeu e não ajustou sua vida com o Senhor? Porquê até agora você está fingindo viver um tipo de cristianismo, que não exige nenhuma entrega completa de você? Porquê que até agora você está em cima do muro? Porquê que até agora você está achando que esse negócio de cristianismo radical é para os jovens? A pergunta de Pedro se repete hoje, nessa manhã, e o que acontece com Ananias ao ouvir a pergunta? Deus o mata, a disciplina do Espírito Santo, em 2 Samuel, o Zá quando toca a Arca da Aliança, é fulminado pelo Senhor, em 2 Crónicas 16, o Zias, que era um rei, ele viola e entra em um lugar no templo onde ele não podia e ele recebe lepra, em Levítico 10, os filhos de Arão, eles morrem por oferecer fogo estranho no templo, o quê que está acontecendo aqui? O quê que Lucas está querendo dizer? Nós como comunidade, andamos em um terreno que é santo, isso aqui meu irmão é o santo dos santos… não foi isso que nós lemos no início, entremos com ousadia no santo dos santos? Você está no santo dos santos, o seu coração é sincero neste lugar? O que passa na sua cabeça quando nós falamos que nós queremos ser um lugar da presença? Isso aqui é um lugar da presença… não é simplesmente somente um lugar de deleite e alegria, é um lugar de juízo, porque o Espírito é santo… a gente não gosta de histórias dessa natureza né? A pregação não é legal… a gente gosta do cara que foi curado na porta do templo, a gente gosta de milagres e de falar que alegria e amor… mas se nós estamos sérios no que diz respeito a construir um lugar para a presença de Deus, nós precisamos abraçar a verdade da disciplina do Espírito Santo, se nós estamos sérios em preparar um lugar para Deus habitar entre nós, nós precisamos ser sérios na luta contra o pecado… nós precisamos parar de negociar com o Senhor… nós precisamos ser rápidos em nos arrepender irmãos… quantas vezes você sabe que você está errado, mas você sente a dureza do seu coração, você não consegue se arrepender… você não consegue se arrepender… nós precisamos ser rápido em arrependimento, rápido em reparar o nosso erro, porque nós estamos no santo dos santos… e o Senhor Roberto… não tem como né? não usar a ilustração que ele usava… ele dizia que nós não estamos vendo essas coisas acontecendo no nosso meio, porque Deus está estendendo misericórdia… Ele dizia que as pessoas estão brincando com fios desencapados de alta tensão, mas a chave geral está desligada… estão chegando dias irmãos, em que a chave geral vai ser ligada novamente… o Senhor está se movendo sobre a terra… o Senhor está caminhando para a conclusão do seu plano… e trabalhar na igreja, trabalhar na santidade da igreja é uma das prioridades número um do Senhor… o Senhor vai ligar novamente a chave geral… e as pessoas que estiverem brincando, serão fulminadas, nós veremos isso acontecendo… Deus está para fazer isso na terra… antes do retorno de Jesus, Ele vai voltar para uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível… o Senhor vai nos purificar, o juízo de Deus começa pela casa Dele… esses dias estão chegando… os dias da expiação, os dias do arrependimento… se Deus deseja habitar em nosso meio, nós vamos passar por esse processo… e você precisa se preparar, você precisa hoje se arrepender… o resultado dessa mensagem é que isso gerou temor no coração dos irmãos… você precisa se arrepender dos seus pecados de desistimação… você precisa se arrepender das suas pequenas mentiras… você precisa se arrepender da sua entrega pela metade… e você precisa hoje… alinhar o seu coração com o Espírito Santo… você precisa hoje perguntar ao Espírito Santo… qual é a área da minha vida? Porque a pergunta não é… Espírito Santo, será que eu tenho… alguma área para o Senhor ajustar? A pergunta é… qual a área… o Senhor quer que eu ajuste? O texto continua dizendo… versículo 11… um grande temor tomou conta de toda a igreja… e todos os que ouviram essas coisas… e todos que ouviram essas coisas… muitos sinais e efeitos extraordinários… eram realizados entre o povo… por meio dos apóstolos… e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão… versículo 13… e embora o povo os admirasse muito… ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles… o versículo 13 não está falando irmãos… dos crentes… os crentes são referenciados no versículo 11… havia temor nos crentes… o versículo 13 está falando do povo… está falando da multidão… quando aquilo acontece com Ananias e Safira… sabe qual é a mensagem que isso passa para o mundo? Um compromisso feito de forma inadequada… vai me levar a morte… não vou me aproximar dessa comunidade… nossa comunidade gera isso na cidade… quando você está em algum ambiente as pessoas… temem pecar… quando você chega em um ambiente… as pessoas… interrompem a fofoca que elas estavam fazendo… elas interrompem os desgracejos indecentes que estavam fazendo… quando você chega em um ambiente… o Santo dos Santos chega com você… as pessoas temem se aproximar de você… e eu quero que você entenda esse medo que eles estavam sentindo… porque eles sabiam que a falta de compromisso deles… poderia causar a morte deles… existe um aspecto da vida cristã irmãos… muitas vezes o estilo de vida que você vive… vai condenar as outras pessoas… não porque você é um chato… não porque você é um chato… mas porque o estilo de vida que você vive… o padrão de santidade que você estabeleceu para você… isso vai incomodar as outras pessoas… e é isso que o texto está dizendo… então eles não queriam se aproximar… eles respeitavam aquele movimento… mas eles não queriam se aproximar o Senhor deles… eu sinto que essa mensagem de hoje… não é simplesmente algo que Deus está falando… para nós hoje… eu sinto que é uma temporada que o Senhor quer levar a nossa comunidade… eu queria chamar o Ângelo aqui… ele não sabia que eu ia fazer isso… mas eu gostaria que ele compartilhasse aquilo que ele tem sentido de Deus em relação a isso… porque calhou dessa semana… calhou né… por meio do Espírito ele sentir isso… essa semana… e está muito relacionado a esse texto… e perceba o que está acontecendo… você que está assistindo online… e que não faz parte dessa comunidade… que você seja edificado com essa mensagem… mas o que nós estamos querendo dizer aqui… é que… nós sentimos que isso é uma mensagem… para nossa comunidade… para esse tempo… Olá irmão, tudo bem? Bom, eu ia pedir para o Vitor para falar… não sabia que ele ia me chamar… mas eu ia pedir para falar de outra coisa… então eu vou juntar o que eu ia falar… com o que ele pediu aqui… provavelmente… provavelmente em algum momento… daqui a alguns meses… eu vá pregar sobre isso… mas… a palavra que eu estou sentindo… ela seria uma espécie de… continuidade… a essa palavra que a gente recebeu de Deus… sobre honrar o Espírito Santo… Poucas vezes eu tive certeza… que eu tinha recebido uma palavra profética… essa palavra honrar o Espírito Santo… eu tenho certeza que foi uma palavra profética… porque ela foi confirmada com sinais na natureza… sinais na criação… então foi muito forte isso para mim… e… o que é que o Senhor comunicou para o meu Espírito… sobre honrar o Espírito Santo… o que eu entendo é o seguinte… é que pelo menos para mim… e eu tenho… o sentimento que isso é para nós… honrar o Espírito Santo… é o que Deus nos deu como chave para o avivamento… o que eu quero dizer com isso… é que muitas vezes… nós podemos pensar em avivamento… ou… a chave para o avivamento… como sendo… vamos orar… vamos buscar… para que venha avivamento… né… do céu Deus envia avivamento… e esse é um aspecto maravilhoso… mas honrar o Espírito Santo… como chave para o avivamento… para mim significa… o Espírito Santo está aqui… entre nós… agora… e se nós honrássemos… ele… aqui… entre nós… aquela realidade… aquela porção de Deus… que está entre nós agora… nos cultos… e no dia a dia… no casamento… no trabalho… nos relacionamentos… e fôssemos… abrindo… para ele… então nós iríamos experimentar uma medida cada vez maior… basicamente é isso… a palavra que eu senti… e vocês acham que eu já compartilhei isso várias vezes… então… a palavra que eu estou sentindo agora… é como se fosse… um outro aspecto disso… uma peça a mais disso… que é sobre a sensibilidade… sensibilidade… e existem duas dimensões da sensibilidade… a sensibilidade… ao Espírito Santo… e a sensibilidade… do Espírito Santo… ok… ser sensível a ele… mas também ser sensível… ao fato de que ele é sensível… ok… então… alguns versículos… em Mateus 3,16… é… a passagem bíblica… que fala que… quando Jesus foi batizado… e nessa passagem… fala que… quando Jesus foi batizado… o Espírito Santo desceu sobre ele… como… de que forma… de que forma… de maneira corpórea… não foi… mas como… o que… quem lembra… a pomba… o que é interessante… que… para a gente… talvez… é meio novo… por causa da nossa língua… no português… a gente não perceba isso… mas… o Espírito Santo… desceu sobre Jesus… como pomba… e não como pombo… o que… que isso quer dizer… para a gente… não faz muita diferença… porque a gente acha… pelo menos… eu achava… que pombo e pomba… era só masculino e feminino… mas não é… pombo e pomba… são… duas classes… tão diferentes… que não é assim… tipo… chihuahua e rottweiler… mas os dois são cachorros… pombo e pomba… é quase cachorro e gato… de tão diferente que é… nem deveria de ser… da mesma classe… do tipo… ah… os dois são… não… de tão diferente que é… o pombo… é aquilo que a gente… está acostumado a ver por aí… que você poderia… por exemplo… numa praça alimentar o pombo… a pomba… você jamais iria conseguir fazer isso… você não consegue nem chegar perto… ok… o pombo… ele vive em qualquer lugar… tanto que os pombos… que a gente tem aqui no Brasil… foram trazidos de Portugal… porque eles vivem em qualquer lugar… a pomba… ela é extremamente territorial… o pombo… vive em qualquer lugar… e em qualquer família… a pomba… ela casa… e ela fica casada… com um único parceiro… para sempre… então… é… quando o Espírito Santo… decidiu usar… uma figura… para representar… sobre… o Espírito Santo… que viria sobre Jesus… ele escolheu um tipo de… animal… dentro do reino dos animais… bem específico… que é caracterizado… pela sensibilidade… ok… o Espírito Santo… não é… não se caracteriza… os símbolos… não são só esses… nós sabemos… tem outros… mas quando ele veio… sobre Jesus… tem essa característica… e qual que é a questão… é… se você… olhar… na sua Bíblia… em… em Gênesis… essa passagem… mexe muito comigo… Gênesis… acho que é o capítulo 6… Gênesis… 6… quando… Deus… decide que ele vai… enviar… juízo sobre o homem… minha Bíblia está sem capítulo e versículo, deve ser o 1 ou 2, ele fala, existe uma expressão que ele fala, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois ele é carnal, os seus dias serão 120 anos. Qual versículo que é? 3. 3. Então, quem aí tem uma versão, sei lá, século XXI, Almeida Corrigida, aí, lê para a gente. Aqui, século XXI, achou aqui. Perdão, perdão. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, olha que interessante. A gente sempre, quando lê essa passagem, fica focado nos 120 anos. Mas, tu viu o que ele está dizendo aqui? O espírito estava contendendo, lutando. O que isso tem a ver com o que eu estou falando da pomba? Simples. Se a gente jogar agora e voltar lá para o batismo de Jesus. Vamos olhar em João. João. Capítulo 1, versículo 32. 32 e 33. João testemunhou dizendo, Eu vi o espírito descer do céu e repousar sobre ele. 33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse, sobre aquele que vires o espírito descer e repousar, ou seja, permanecer, na minha Bíblia, o espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Qual a diferença de Jesus e aqueles homens em Gênesis 6, que somos todos nós? O espírito não estava contendendo. O espírito veio e permaneceu. Gente, muita gente aqui já experimentou o espírito vir. Pouca gente experimentou o espírito permanecer. Tem uma passagem em Juízes 16, 20, que diz assim, Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono, diz consigo mesmo, Vou sair, como das outras vezes, e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Sansão não tinha sensibilidade para perceber que a unção já tinha saído de sobre ele. Ele continuou agindo no ministério, mesmo que a unção do ministério já tinha saído sobre ele. Várias pessoas, vários homens de Deus, continuam no ministério, mesmo que a unção do ministério já acabou. Porque não tem sensibilidade ao Espírito Santo. Só mais duas passagens para ler. Lucas 2, do 41 ao 46, essa passagem me surpreendeu. É a passagem de Jesus indo com seus pais para Jerusalém, sendo levado com seus pais para Jerusalém, no Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é aquele momento que a criança, ela saía da posição de criança e entrava na posição de adulto. Não tinha adolescência na época, não era considerado. Então, do nosso jeito de pensar, ele seria adolescente, mas não era chamado assim. E ele já entrava na fase adulta. Tinha 13 anos, 12 para 13 anos. Então diz assim, versículo 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram para a festa de Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não encontraram, voltaram para Jerusalém em sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas. Então, os pais de Jesus foram para Jerusalém. Mas o que aconteceu? Eles voltaram para casa, e na volta, demorou um dia para eles perceberem que Jesus não estava com eles voltando. E assim, por que eles não perceberam que Jesus estava voltando com eles? Ora, porque Jesus sempre ia com eles, Jesus sempre ia atrás deles. Mas como teve, provavelmente é isso que aconteceu, porque teve essa mudança, desse momento de Jesus agora ser empoderado, vamos dizer assim, empossado, e agora ele se submetia mais a Deus do que aos pais, ele deve ter ouvido de Deus para ficar em Jerusalém, os pais pressupunham que ele estava indo com ele, ele ficou, algo assim aconteceu. A questão é a seguinte, demorou um dia para os pais perceberem que Jesus tinha ficado para trás? Demorou três para eles acharem ele. E? E é que vários de nós também pressupõem que Jesus está vindo junto? Já faz mais de um dia que ele não está com a gente? A gente está andando, nem viu que ele ficou para trás? E o único jeito de você achar onde ele ficou, é voltar no último ponto onde ele estava. Demorou um dia para eles perceberem, alguns de nós talvez demorem mais, para você ver que você perdeu. Demorou três procurando, um para cair a ficha, três procurando. Volta onde caiu, até achar. Qual é a questão? Para eles era certo, Jesus está com a gente como pai, é certo, ele está com a gente. E a gente como crente tem certo, Deus está sempre comigo. E eu sei que isso é linguagem metafórica, então eu vou terminar usando linguagem doutrinária, literal, para ninguém ficar com minhoca na cabeça. Está bom? Então, o último versículo, Efésios 4, 30 ao 32. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja, gente, o texto diz, vocês foram selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. O que isso significa? Que se você nasceu de novo de fato, você foi selado. Nós, do Convergência, do Movimento Convergência, temos uma confissão de fé, monergista, calvinista, nós cremos na perseverança dos santos, nós cremos que aqueles que creram no Evangelho são selados no seu espírito, são selados no seu coração. Isso significa que você não perde a salvação se você foi de fato salvo. Se você foi de fato salvo, você foi selado com o Espírito Santo e o Espírito Santo não sai mais de você. mas, isso não significa que você não possa provar a realidade na sua vida de Espírito Santo entristecido. Ele fala, não entristeçam o Espírito Santo no qual vocês foram selados. ou seja, na verdade, a maioria dos crentes, possivelmente, mesmo tendo sido selado pelo Espírito Santo, mesmo tendo recebido o Espírito Santo no seu interior, não experimentam o Espírito não entristecido de Deus. vou colocar de outra forma, contar uma história, real. Eu contei lá no casamento do Mafra essa história. Houve, posso fechar aqui, Vitor? Para chegar o povo aqui. Houve um casal que foi um casal de missionários que foram enviados para Jerusalém para trabalhar como missionários em Jerusalém. E quando eles chegaram na cidade, a agência missionária que conseguiu a casa para eles ficarem, que alugou a casa para eles, deu a chave, eles receberam, foram para casa, entraram na casa. Quando eles entraram, eles viram que no alto da casa, no telhado, tinha uma pombinha branca que morava lá. E eles ficaram muito felizes porque eles sentiram como um sinal de que a viagem deles como missionários era um sinal de Deus de que a gente realmente deveria ter feito essa viagem, de deveria ter realmente feito isso vindo para cá. Mas, passados alguns dias, o marido, observador, gostava de bicho, de animais, viu que não só a pombinha morava ali, como também ela ia embora e passava dias fora. E depois voltava. Aí ele ficou intrigado e começou a querer descobrir o que estava acontecendo. até que ele descobriu o que era. E ele viu que todas as vezes que o casal brigava, batia a porta de casa, qualquer coisa assim, a pomba saía e ia embora. E eles perceberam que aquilo era um sinal de como o Espírito Santo estava reagindo a como eles estavam agindo dentro de casa. e então eles concluíram a pomba não vai se adaptar a nós, nós temos que nos adaptar a pomba. O Espírito Santo não vai se adaptar a nós, nós vamos ter que nos adaptar ao Espírito Santo. O Espírito Santo não vai se adaptar ao seu temperamento. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês amargura? Amargura é o seu coração dentro dele fica amargo porque você pensa mal de alguém. Vou te dar a minha experiência. E aí você pode transicionar ela para a sua. Na minha experiência é assim. Eu vou numa conferência, então, geralmente agora eu sou chamado de uma conferência grande. e nessas conferências grandes tem outros pregadores de outros círculos. E aí tem o que eles chamam da grain room, da sala verde. Tipo um camarim que fica os pregadores antes e depois da pregação. Entra nessa sala e faz o seguinte, se você é pregador um dia, faz o seguinte. Cita o nome de um pregador conhecido. Um cara que provavelmente é maior do que todo mundo que está lá. Sei lá, Hernandes Dias Lopes. Todo mundo que é, todos os pregadores, geralmente os mais novos e imaturos, vão falar assim, cara, tem duas ou três coisas que eu não gosto muito nesse cara. Sabe, é isso, isso, e... O que é isso aí? Que é essa coisa amarga? Não tem por que o cara pensar isso de um cara que ele nem conhece às vezes. Mas a gente convive bem com o meu pensamento crítico que eu penso. E a gente vai convivendo isso em relação a tudo na vida. A igreja, a gente acha que ser... Eu sou uma pessoa crítica, não, eu tenho uma opinião. Só que, na verdade, você está fazendo com que o gosto, o sabor da sua alma seja amargo e não doce. Jesus é doce. Que não haja amargura. Indignação. Que é um tipo de raiva. Você sente raiva? Gente, olha que simples. Raiva é um negócio que a gente sente direto, não é? Então, olha só. Toda vez que você sente raiva, a pombinha faz assim, O Espírito vinha sobre Jesus e permanecia. O Espírito vem sobre você e não permanece. É por isso que não tem avivamento ainda. É isso que eu quero dizer com honrar o Espírito Santo, com ser sensível ao Espírito Santo, ou com não, literalmente, biblicamente, entristecer o Espírito Santo. Ira. Quem tem filho, tem ira. Né? Eu tive essa semana. E aí? Meu filho estava errado. mas a questão é nós queremos que a pombinha fique no telhado da nossa casa ainda. De que adianta eu ficar irado? Pode disciplinar, pode fazer o pombinho, pode se direitar, mas a pombinha foi embora. Sou regenerado? Sou salvo? Sou. Mas não está sobre mim. A unção foi embora. Você perde a unção. Você não ministra mais debaixo do poder. Você não ora mais com a mesma autoridade. Você não tem... Gente, e aí você parar de andar debaixo da unção é tão terrível. Não haja gritaria. Blasfêmia, como qualquer maldade. Pelo contrário, agora o que tem que ser? Bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros como também Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Só para encerrar, o Vitor citou... Vem aí, Vitor, quer subir aí? O Vitor citou quando Pedro falou Satanás encheu seu coração, na passagem ali. Pedro fala isso para Ananias, acho que fala para Safira também? Fala para Ananias. Então, essa é outra coisa que a gente tem sentido. Crentes não ficam endemoniados, mas crentes ficam endemonizados. Crentes não ficam possessos, crentes ficam opressos. Então, assim, essas, faz algumas semanas, eu comecei na minha vida, eu estava sofrendo várias questões, e eu fui consertando tudo. Questões físicas, exercício, alimentação, sono, medicação, terapia, tudo. Você vai consertando tudo. Só que chega uma hora que você fala, tá ok, beleza, tá tudo certo. Agora, sai em nome de Jesus! Porque tá tudo certo! Entendeu? Então, tem uma hora que não dá mais. Então, deixa eu falar um negócio. Se você continua preso em vício, seja ele qual for. Se você continua tendo vozes na sua mente, falando coisas que te jogam lá embaixo, se você continua tendo emoções descarrilhadas, e você fez tudo o que tinha que fazer certo, pra que as coisas vão pro lugar, e você não está endireitando o seu interior, é hora de sai em nome de Jesus! e assim, eu tive que olhar na cara de certas pessoas, porque pros crentes, falar que está em pecado é tranquilo, mas falar tem um demônio te oprimindo, a gente sente vergonha. Ai, meu Deus, eu com demônio? Mas não é dentro de você, sabe? E se tiver, o que tem? Que saia logo, pra ficar bem! Então, assim, a gente sofreu muito, talvez vocês não, mas nos anos 90, tinha uma ênfase tão exagerada em algumas coisas, que tudo era demônio, que a gente não quer entrar nessa linha, mas a gente não quer ir por outro lado, gente, tá? Então, é, ó, será que hoje não tem alguém aqui, um, dois ou dez irmãos, que além de arrepender de pecado, será que você não precisa de libertação? Libertação mesmo. na mente, vozes na sua mente, coisas nas suas emoções, que a palavra que eu vi do Deus é muito forte, gente, temor do Senhor, demanda arrependimento, mas tem outra coisa, você tem que ter temor também, eu respondo as caixinhas de Instagram, já viram as caixinhas de Instagram? Eu sempre respondi um monte de coisa, aí uma vez, aí vocês me perguntavam sobre pornografia, masturbação, e eu sempre respondi, expliquei que são tantas dimensões nessas questões de pecado sexual, eu sempre tentava explicar para as pessoas várias, então, é que tem isso, mas eu comecei a ver que a nossa geração às vezes tem que ser mais direta, eu comecei a explicar, querido, o negócio é o seguinte, você está preso nesse tipo de pecado, deixa eu te falar, você está acompanhado, vamos resumir, vamos atalhar, aí o pastor me ligou, falou, cara, queria te agradecer pelaquela caixinha, viu? Por quê? Não, é que suas caixinhas sempre são meio polêmicas, mas dessa vez você acertou, viu? Por quê? Um jovem estava enredado numa mentira, ouvindo um pastorzinho reformodinho aí que fala que masturbação não é pecado, e que ele ouviu você falando que ele estava acompanhado do capiroto, por causa do negócio, veio correndo na casa de um pastor colega aqui, confessou tudo, pediu libertação, foi liberto do demônio, está livre, graças a Deus, que lugar é, viu? Querido, você está preso, pode ser outra coisa, pode ser outro tipo de situação na sua vida, está preso, querido, está acompanhado, vamos andar embora, amém? Mas tudo isso tem uma base, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós, começa com arrependimento, se você está tentando o Espírito Santo, se você está entristecendo o Espírito Santo, arrepende, então vai ser expulso e ele vai sair, amém?